Deus, homem santo e meigo, o bem feito Jesus, por mãos e mequas peso, morreu por nona cruz. Foi nosso substituto e nosso fiador, por nós crucificado, o santo redentor. Crer nesta boa nova de todo o coração que ante Jesus oferta, perfeita salvação. Pois tomo o dom celeste, aceito o que lhe dá e que me dê salva. Tua alma viverá, amém.